Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo. Estamos aqui com o nosso primeiro guerra, tá travando um pouco com as que é errado mesmo, guerra com os inscritos de Demon Slayer. Sim, galera, isso é um guerra que até eu vou participar, tô no sobrevivência aqui e tudo mais. Vou criar aqui o meu personagem quando eu falo com você. Mas aqui, eu tô em live, e se você quiser participar dos guerras que acontecem live, basicamente é só você assistir as lives do canal. Todo dia tem uma live diferente pra você tá acompanhando e tudo mais. E assim, igual o vídeo que eu trouxe, mostrando, não sei se o vídeo saiu antes ou vai sair depois, mostrando o nosso servidor de Demon Slayer, isso aqui é quase igual. Tem 16 players, que é o mínimo aqui. Tem um pessoal que entrou aqui, não vou apanhar muito, porque senão vai começar a lagar demais, mas aqui tem uma quantidade legal de players. Temos 16 players. Claramente, os membros têm prioridades. Todos os membros vão receber antes o IP do servidor, vão conseguir entrar antes de todo mundo do servidor, e vai ser isso. Aí tem os Onis, caçador de Onis, tem uns itens aqui, ó, como roupa, pão, etc. Pra gente começar nossa jornada, tá? E tem na prisão do livro pra nós ganhar XP, galera. Tem um carinha querendo matar o outro aqui com um Onis. Fih, para de bater no cara, o cara é gente boa, véi. É, eu acho que eu matei ele, sem querer, vai. Vai, vem. Vem, ô carinha, você nem tem isso. É, eu ia tirar com a cara dele, falando que nem tem respiração, mas o cara, véi, o cara já me passou a peixeira, véi. Tem um pessoalzinho muito brabo aqui na live, aí, ó. Salve aí pra geral, o TVzinho, aí, meu Deus, meu menino. Então, assim, nós atualizamos aqui, o servidor tá pegando na 1.21.40, então, assim, de tempos em tempos nós vamos atualizar aqui. Preciso fazer minha primeira missão, falta de minha primeira missão, é mais difícil de todas, porque eu tenho que achar um Onis específico, ó. Missão, ok, é a minha missão, ó. Missão, derrote um Oni, véi, não tá nem de noite. Como eu vou derrotar um Oni se não tá de noite? Ah, eu achei um Oni! Oni-chan! Oni-chan! Olha lá, Oni-chan lá. Oni-chan, Oni-chan. Vai chamar a nossa Oni-chan. Vamos acabar agora, passar a peixeira nessa Oni-chan, véi. Ah, mas é uma menininha, foda-se. Tô nem aí, só vou passar a peixeira nela e é isso que importa. Peixeira literalmente, literalmente, isso é zoeira, vou passar a peixeira nela. Aqui, ó, vem um, vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco, vem seis e caímos aqui, véi. Vamos ver aqui, cadê essa Oni-chan aqui? Cadê a Oni-chan? Oni-chan, cadê você, Oni-chan? Oi, Oni-chan, você tá aqui, Oni-chan? Vamos bater nela aqui? Tem que bater... Ai, meu Deus, ela me deu um buff de uma mãe! Não, ela é filho de uma mãe mesmo, véi. Ela é filho de uma mãe! Meu Deus do céu, só me dizer coisa pior, né? Deixa eu ver como é que eu vou subir lá em cima, véi. Nossa, essa Oni-chan tá lá em... Ui, meu Deus do céu! Ó a dificuldade da minha vida, Oni-chan, da vida aqui. Meu Deus do céu, eu quero passar peixeira nessa Oni-chan, véi. Ali, ela tá bem no cantinho, véi. Nossa, que raiva, véi. A bicha tá bem no canto, véi. E eu precisando aqui matar ela pra me liberar a minha primeira missão. É, simplesmente essa situação. Primeira missão é mais difícil, não porque você tem dificuldade, mas porque eu tenho um Pokémon, né? Um Pokémon, tipo, um Pokémon lindo e maravilhoso ali, que ele não deixa você lutar. Sobe, sobe, sobe. Nada, peixeira. Nada como se dependesse da sua vida. Nada como se defendesse da sua vida. Aí, ó, o Davi entrou aí, ó. Davi entrou, hein, meu filho? Ih, galera, só pra avisar aí, vocês que gostam das lives do canal, sempre vai ter lives de alunos diferenciados, tá? Só pra avisar. Conseguimos! É teta, meu filho! Respeita que o país derrota. Fih, passamos a peixeira nela, ela nem viu, sentiu a peixeira. Pum, pum, pum! Foi isso, só resumidamente, foi isso. Onde eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô aonde, véi? Eu só sei que eu tô sentindo água em mim. Ah, é o Caigato, não. É o... Mata ele. Será que ele dropa a máscara? O que é que tem dropado a máscara? Dropa dinheiro, meu filho. Eu quero o Gindim. Notinha, bufufa. É... Money, 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 money. Galera, eu tô nadando, eu tô preso aqui. Eu não sei nem onde eu tô, eu só sei que eu tô preso. Vamos tentar morrer pra gente voltar lá pro começo. Voltando aqui, galera, na gravação, assim, ó. Vou explicar um pouco aqui sobre o básico, que muita gente tem dificuldade. Vamos até... Tem um corvo aqui, opa! Corvinha é bom, véi. Corvinha... Esses corvinhas é bom, véi. Você troca uma ideia com eles, eles dropam missão, véi. Troca ideia com esses caras aqui que eles dropam missão, véi. Ó, para de roubar meu corvo. Corvinho, 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 corvinho. Passa missãozinha pra mim aí, ó. Passa missão, 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 quebrar a rocha. Ai, quebrar a rocha é complicado do que quebrar a rocha. Assim, a primeira missão, você mata o Oni. A segunda, você tem que vir aqui, ó. Rocha, vendedora rocha. Tem que vir aqui, clicar e vir e quebrar essa rocha aqui. Só ficar batendo a rocha infinitamente até quebrar. Isso vai ganhar a TTP. Mas ela não funciona bem simples. Primeiro, aqui, ali tem os itens iniciais, que são basicamente o básico que eu expliquei pra você. Roupa, arma, etc. Mas pra quem quer se tornar um caçador de Oni, ele tem que pegar o livro e juntar, vir 100 de TP e ir atrás de um personagem. Tipo assim, tipo um exemplo ali. Vamos dar um exemplo aí. O Tanjiro, pra você ganhar a respiração do personagem. Você compra a respiração através. Pra você ver seu TPS, você vem aqui, perfil, status. Aí vai mostrar ali. Eu tenho 25 pontos. Eu tenho que aumentar meus pontos. Como eu aumento? Matando Oni. Basicamente é isso. Mate Oni que você aumenta os seus pontos. Tá, vamos ver aqui a próxima missão. Eu acho que a próxima missão é daquele carinha chato das mãos, hein? Então não me engano, vai. Missão, derrote Oni das mãos. Qualquer coisa é só clicar lógica. É só clicar no Corvo que ele dá a missão pra gente, se não me engano. Clica aqui no Corvo, deixa eu ver. Não, não, não comendo, velho. Clica Corvo, 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 Corvinho, Corvinho, Corvinho. Dá a missão aí pra mim. Vem, meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Sai, 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 meu filho. Sai, sai, sai. Tem os mobs normais do Minecraft em Vanilla, então isso pode ser o dobro de problema do que o normal, porque não tem só o Nipo você enfrentar. Você vai ter que passar peixando em tudo aqui que tiver. E tentar o máximo possível tomar cuidado pra não morrer, né? Porque querendo ou não, esses personagens, esses mobs aqui são muito chatos, velho. Vem aqui, ó. Corvinho, não quer trocar ideia comigo? Aí, spawnamos o Ani da Mão, velho. Meu Deus do céu, velho. O Nipi de uma mãezinha legal, a mãe dele é maravilha. Pode vir, Ani da Mão. Pode vir, meu filho. Pode vir que eu tô fervendo, filho. Pode vir. Lá é um pacto banca. Ai, é, é, é. Sinceramente, sinceramente, eu vou ser sincero aqui. Oi, turma. Turma, eu acho que é turma. Um salve aí pra geral que tá assistindo a live. Ai, ai. É muito doido gravar em live, galera. É muito doido. Eu vou, todo mundo juntando aqui. Vamos ver. Não completou a missão, velho. Não contou como minha missão, filho da mãe. Não contou como minha missão. Deixa eu ver se contou como minha missão. Não contou como minha. Vou ter que chegar no Corvo de novo e trocar ideia com ele. Vem aqui, ó. Vai, me dá a missão, ó. Pô, poderia. Ai, ai. Aparece novamente. Aí você vai ter que tentar derrotar. Então, assim, o Corvo é bom porque ele dropa aí as missões aí e se você morrer igual eu, filho. Não chore. Ele ainda vai continuar ali. Não chore, não. Porque, querendo ou não, esse irmão do Ani da Mão aqui, pô. Ele pode morrer, você pode matar. O foda é que eu tenho que dar o último ataque. Se eu não der o último ataque, não conta pra mim. Isso é o problema. Que nem o cara matou. Não contou pra mim. Não contou pra mim. Eu quero dinheiro. Sangue pode pegar. Eu não quero saber de sangue, Johnny, não. Eu não mexo com essas coisas aqui. Não mexo com essas coisas. Toda vez eu tenho que conversar com o Corvo aí ele vai me dar a missão. Se eu agacho, clico. Aí ele vai me dar a missão que eu preciso fazer. Eu não sei se o foda é que se eu morro, eu tenho que completar essa missão, velho. Eu tenho que completar essa missão. Eu tenho que bater até matar ele. Se alguém matar no lugar de mim, conta como foda que ele matou o Corvo. Conta como não conta pra mim, missão. Então, assim, mesmo se você estiver do lado, outros matam. Não conta como missão. Esse é o ruim. Esse é o ruim. Por isso que é ruim. Tá, tem um Oni normal ali. Vamos passar a peixeira nele? Kokushibo! Pô, Kokushibo tá aqui do lado, velho. Fio da mãe, fio da mãe. Kokushibo! Kokushibo-chan! Vem, vem, vem. Nem, Onizinho. Vem, vem. Eu preciso de TP, Onizinho. Eu preciso de TP. Dá Oni. Dá TP pra mim. Isso, eu não sei se eu matei ou se foi ele que matou, velho. Foda isso. Eu não sei quem matou. O cara vai mexer com os Hashira, velho. Esse cara é doido, velho. Mexer com o Hashira, mano. Até sei que alguém mexeu com essa cobra aqui. Por isso que eu tô cortando aqui, essa cobra? Querendo ou não, os cara tá ó, tem um Oni, tem a... Essa daqui, eu acho que é uma lua. Se eu não me engano ela é uma lua. Ela é uma lua superior ou inferior. Para de mexer com a Shinobu! Respeita a Shinobuinho! Shinobu é pequena, mas é braba. Shinobu é braba, galera. Shinobu é braba. Olha isso, olha isso. Morre, Oni! Morre, Oni! Morre, Oni! Meu Deus do céu, uma lua superior é foda, velho. Lua superior é muito foda, galera. E assim, vai sendo assim. Você vai matando os Onis e vai ganhando seu TPzinho. Quanto mais Onis você matar, mais TP você ganha. É isso. Resumidamente, é isso. Não tem muito o que dizer sobre essa parte. Matou, ganhou TP. Deixa eu ver a coisa de TP que eu tenho atualmente. Eu acho que eu não cheguei assim não, mas vamos dar uma olhada aqui. Sempre que vocês olhem aqui, seu perfil. Status, eu tenho só 25. Ainda não matei nada, galera. De verdade, ainda não contamos nada. Tem um Oni ali do lado da DAC, mas, pô, é muito complicado. Cara, vai atrás de Kokushibo, velho! Não, você tá doido. Mano, seu, Kokushibo é outro nível. Deixa eu tirar essa chuva, porque querendo ou não, sua chuva vai ajudar. O lag é subir lá na China, né? Porque o lagzinho já tá maroto. Imagina o lag atualmente. O pessoal que tá na live e não consegue entrar foi limitado a 16 pessoas, porque senão tava lagando com 16 pessoas. Imagina com 20 e 30. Então, o limite foi 16 pessoas. É por isso que foi focado mais nos membros. Os membros, todos os membros tiveram prioridade pra entrar. E assim, em Robropi, Meshumatsu ou Melin falando, velho. Meu Deus do céu. Ei, Melin, não tem jeito não, menino. Não tem jeito. Vamos atrás de TP e depois eu volto, né? Pessoal, voltando aqui, agora eu vou tentar falar com o Yoruichi e tentar comprar a respiração dele, velho. O foda que o livro não tá na minha mão, velho. Tem que ir lá pegar o livro, né? Porque bugou pra mim. E eu perdi o livro ainda de brinde, mas ok. Eu só pegar o livro aqui e lá falar com o Yoruichi que ele vai dropar pra gente a respiração do sol. Caso ele esteja lá, né? Porque, pô, velho. Não sei onde tá o Yoruichi. Tava aqui, meu filho. Só porque eu tava atrás do Yoruichi, mano. Eu não sei se eu tenho sorte ou azar ou os dois juntos, mas toda vez que eu tô atrás de um personagem ou ele morre, o pessoal mata ele. Olha o cara lá aí, ó, falando aí. Falando do cara, tá aí, ó. Yoruichi, meu filho. Vem aqui. Vambora trocar uma ideia, ó, tá? Eu quero sua respiração. Me dê sua respiração. Ok, aprendemos mais respiração do sol. Vai, bora usar. É, eu não usei, não. Ele só me matou mesmo, véi. Pra avisar, galera. Deixa eu liberar aqui minha primeira forma. Não sei se vai funcionar, porque essa nixirinha aqui, ó. Treino, é... Eu acho que é rank, perfil, up, forma. Não, acho que isso daqui é força, né? Status. Beleza, eu já tenho aqui. Level 3, ataque, vida, sol. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Missão, não, né? Treino. Treino, não. Rank aqui. Não sei. Só sei que eu morri pra alguma coisa. Meu Deus, os creepers são chatos aqui na AdWords. Creeperzera, véi. Os creepers são chatos, igual os esqueletos. Ó, um zumbi de... Um zumbi de... Respiração do sol. Primeira forma. Respiração do sol. Segunda forma. É, não deu muito certo, não. É, eu tenho que ver aqui como que eu vou fazer agora. Meu Deus do céu. Eu tenho que upar aqui, ó. Eu acho que é perfil, o... É... Corte. Skill. Form. Ok. Form de novo. Form de novo. Form, form, form. Beleza. O pão, mas que é a forma, não. Só vamos ver se nós conseguimos utilizar com essa nixirinha. Respiração do sol. Primeira forma. Respiração do sol. Eu acho que não vai rolar, não, véi. Eu acho que não vai rolar. Eu vou ter que craftar a nixirinha. E tamo ferrado, porque eu vou ter que craftar essa nixirinha. É, sacrifício danado. Então, pessoal, voltando aqui, nós temos simplesmente... O que aconteceu? Nós, basicamente, tamo aqui, né? Eu tive que dar a lâmina e a bainha pro pessoal, porque, que nem não, o pessoal tava de dificuldade pra achar a vaga. Tamo aqui, ó. Mas dá pra craftar, sim, a lâmina e a bainha. Então, assim, nós já conseguimos. Nós tínhamos precisado de uma banca de trabalho, que os caras lalou tudo, véi. Os caras tão fazendo 5x7 tenebuck de trabalho. Meu Deus, essa madeira. Mas tá, dá pra fazer agora a nixirinha completa aqui, ó. Tem que ter a parte de baixo, a parte de cima e o meio da nixirinha. Que nem eu consigo fazer essa nixirinha aqui, que é a minha nixirinha. Agora eu posso usar a respiração do sol. Sim, galera, agora eu posso usar, ó. Respiração do sol. Primeira forma. Respiração do sol. Segunda forma. É, da segunda forma. Agora nós somos um caçador 100%. Agora eu vou poder ser um caçador. Agora eu vou me tornar Hokage. Oh, desculpa. Rei mago. Não, não, não. Rei dos piratas. É, eu esqueci qual era a minha motivação. Mas tá. Dá pra simplesmente usar agora essa respiração. Respiração do sol. Quinta forma. Respiração do sol. Terceira forma. Toma aí. Respiração do sol. Quarta forma. Dá pra gente treinar. E pra gente melhorar ainda aquela barrinha, se não eles quiserem. Opa, barrinha. Vou te ajudar, meus parceiros. Não, mata ele mesmo. Não serve pra nada os caras. Os caras tão aí de enfeite, véi. Os caras deixam os mobs aqui. Não mata os mobs? Mata esses mobs aqui. Pelo menos eles dão pra matar. Isso é bom. Respiração do sol. É, aqui ó. O que que você compra as bainhas? Pra você fazer as nixirinhas. Pô, aí beleza. Mano, por que tá spawnando outros? Aí, ó. Resolvemos. Aí. Agora eu tô um pouco mais forte. Agora realmente eu vi um caçador. Tô 100% ou não? Ainda tem muita missão pra cumprir. Mas dá pra gente bater de frente com os onis. Tipo esse daqui, ó. Respiração do sol. Quinta forma. Respiração do sol. Terceira forma. Respiração do sol. Quinta forma. Pô, não tô conseguindo utilizar. Tô usando minha lâmina aqui. Não tá indo minha respiração. Acho que é o lag mesmo. O lag do servidor mesmo. Tô conseguindo usar minha respiração através do lag do servidor. Não dá pra mim usar respiração. É, pra mim também não. O pessoal tá reclamando que não dá pra usar respiração, mas eu acho que é o lag do servidor. Porque é respiração demais. Laga o servidor aqui, ó. Podem ver. Dependendo da forma da respiração, vão ter muita dificuldade de utilizar ela. Não que ela seja inútil, mas ela vai dar um certo lag no servidor mesmo. Aí, ó. Respiração da... Ué, tem peixonautas aqui? Peixonautas! Olha o tanto de peixonautas aqui. Respiração do sol. Eu morri, velho. Eu morri com a respiração do sol. Triste, triste, triste. Tá, mas tá ok. Continuar minha vida aqui como caçador de onízes. O ruim é que agora essas nishirin são inútil. Tem que fazer o quê? Nishirin do sol. Eu vou ter que comprar mais daqueles itens lá. Porque só nishirin do sol serve pra mim. Qualquer botão nishirin que não é do sol não vale pra mim. Vou pegar aqui mais alguns. Yoruichi. Yoruichi, Yoruichi. Vamos pegar aqui mais alguns. Yoruichi, Yoruichi. Tá pelo menos pra fazer quatro espadas. Eu acho que eu consegui craftar quatro aqui. Tá tranquilo. Se der pra craftar quatro aqui, tá de boa. Uma. Não, foi uma só. Eu acho que eu não tenho mais. É, tem que pegar mais três bainhas e três lâminas. A gente consegui craftar. Isso daqui é o que eu tava ajeitando aqui, galera. Então por isso que eu tava com um bloco matriz aqui. Vamos ver aqui do um. Foi aqui um. Foi aqui dois. Dois. Vamos aqui, ó. Dois. Dois. E aqui mais um. Um. E aqui mais um. Um. E aqui mais um. Um. Beleza. Eu acho que já pegamos o suficiente. Agora dá pra fechar as nishirins que faltam. O que eu recomendo? Se você tiver alguma respiração, eu faço o máximo de nishirin daquela respiração que você tem. Pra você, vamos dizer, pra sua vida ser um pouquinho mais fácil. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo usar aqui, ó. Uma, duas, três. Beleza. Ajeitamos aqui com as nishirin. Agora, fi, é só caçar os nishirins aqui. Por que alguém fez um portal pro Nether? Por que alguém fez um portal pro Nether? Eu vou destruir aquele portal. Não é pra fazer portal pro Nether. Inche, meu dedo do céu. Se alguém fez portal pro Nether, vai ficar lá no Nether. Sem portal pro Nether. Aí, o cara me ajudando. Galera, que o portal do Nether vai lagar pra caramba. Eu vou destruir esse portal. Galera, porque laga demais e é outra dimensão. E não precisa ir pro Nether pra jogar nessa addon. Esse é o problema. Esse é um detalhe importante, galera. Não precisa exatamente ir pro Nether pra você jogar nessa addon. Então, isso que é interessante dela. Assim que fica a noite, os onizes falam. Vamos usar um pouco das nossas habilidades e da nossa nishirin em prática. O pessoal falou, não, não tá explorando vaca. Pô, mas tem cavalo. Cavalo também droga pra couro. Fizeram facilitar a vida deles muito mais. Galera, cavalo também droga pra couro. Então, tipo assim, é eles por eles. Aí fica difícil, tá? Estamos fortinhos, pelo menos. Conseguimos derrotar. Dá pra ir lá naquele negócio pra farmar TP. Mas, ainda assim, estamos aqui. Vamos melhorar um pouco nossos status. Porque, querendo ou não, eu acho que questão de TP, talvez eu tenha um TP legal. Vamos ver aqui status. Eu tenho só 35 pontos. Meu Deus do céu. 25 de vida, level 12. Formas, eu não sei quantas formas eu tenho, não. Ataque, deixa eu ver quantas formas eu tenho. Não dá pra ver minhas formas, mas tudo bem. Tá tudo certo. Qualquer coisa é só ir ali, que ali é o farm de graça de onis. Tá, pessoal, voltando aqui. Vamos voltar pras missãozinhas, né? Não consegue usar respiração. Já acabamos com mais onis. Manda aí, manda onisada pra mim. O legal de você estar com o sol, é que você vai causar o dobro de dano nele. Ai, minha coisa linda. Aí, morre, 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 morre. Tá dando uma travada, tá dando uma travada. Mas morre logo, meu filho. Morre, 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 morre. Morre, Oni. Ih, morre. Morreu lindamente. O pomo de novo. Só agachar e clicar nele que vai spawnar o Oni que você tem que derrotar. Oni das bolas. Ixi, essa menininha eu já derrotei ela. Sem respiração. E agora com respiração eu derroto ela de boa, velho. E o legal de dia é que spawnar os passarinhos e eles facilitam muito a nossa vida. Beleza, vai. Continua, pombinho. Vai, pombinho. Quero mais. O Oni da lâmina. Esse é complicado. Esse daqui seria um lua. Esse daqui é nível lua superior, lua inferior, né? Ele é bom. O ruim dele é que a vida dele... Velho, nós estamos com quase nada de vida, velho. Tem que bater nele aqui com o dedo. Meu dedo já está doendo de tanto que eu estou batendo os bichos. Mas vamos tentar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que dar um jeito. E matamos. Completamos mais uma missão aí. Estamos aí nessa vida de passador. Vida fácil, né? É sangue de Oni, velho. 5 por 10. 5 por 10, velho. O sanguezinho de Oni. Mas, assim, no geral, estamos conseguindo ir no bem. Deixa eu ver se tem muita... Temos um sapéu do Muzan que não serve pra nada. Dá pra continuar as missões? Eu acho que dá, hein? Dá pra continuar. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ixi, próximo é o quê? Pô, velho. Você, menininha. Ô, mano. Menininha. Ô, minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Você é muito feia, velho. Pô, por que tá expanando tanto caçador aqui, velho? Mano, pra que tanto caçador, velho? Mano, seu, cadê? Pra que tanto caçador, velho? Os caras tão me caçando, velho. Eu não sou nenhum Oni, velho. E os caras tão me caçando aqui. Respiração do sol. Pô, vocês são chatos, meus filhos. Mano, pra que tanto caçador tá expanando, velho? Como tá expanando tanto caçador aqui, velho? Estão olhando pra baixo e me atacando, velho. Parece sendo controlado pelo Muzan. Isso? Estão sendo controlado pelo Muzan? Só pode, velho. Só pode. Os caras tão sendo controlados pelo Muzan, velho. Olha o tanto de caçador ali, velho. Mano, é um Oni da Aranha, velho. Oni da Aranha, velho. As aranhazinhas. Eu vou matar esse cara. Eu acho que a próxima missão é ele, velho. Se eu não me engano, a próxima missão deve ser esse cara. Possivelmente deve ser esse cara. Ó, tá vendo ali? Eu não disse. O cara é brabo demais. Já sabe até qual é a próxima missão, velho. Mano, tá expanando muito Johnny, velho. Ok. Complei mais uma missão aqui. Será que é a missão dele? Acho que ele é o Nii e tem a missão de caçar o Nii, talvez. Toma aqui, ó. Pô, e agora a próxima missão... Ixi, tem que ser o cara fortão. Mano, fortão. Não deu, velho. O cara tankou ele. O cara é um monstro, velho. Mas tá. Pelo menos tamo aí. Ganhamos um TP bonito. Tamo aí, ó. Respiração do sol no talo. Dá pra gente upar mais forte ainda a nossa respiração aqui. Vamos ver aqui. Perfil. Eu acho que vou upar minha força, velho. Força. Força. Vou upar um pouco minha força agora. Pra não ficar mais forte, velho. Força, 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 força. Upando tudo minha força aqui, velho. Tem um TNT assim. Força, mas vai atingir o limite. Vai atingir o limite de força. Então vou matar os mobs agora em hit kill alguns deles. Pô, vai chegar aqui, ó. Pá, pá, pá. Pô, você pode ser o cara, mas você não é dois, velho. Respeita, velho. Respeita, velho. Aí, ó. Morreu. Tá vendo aí, ó. Os caras morrem, velho. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo derrotar um Hashira no nível de força que eu tenho atualmente. Mano, meu nível de força é extremamente roubado, ó. Os Hashiras tanca. Tanca. Tanca aí, ó. Eu tô com força, mas não tô com respiração ainda. Então assim, o Hashira vai tancar? Vai tancar. A mãe morreu. Então sim, dá pra me matar um nível de força que eu tô atualmente. Eu não sei se dá pra mim. Rank up. Deixa eu ver. Rank up. Não é. Perfil. Pá. Não. Vida não. Eu acho que depois eu vou upar a vida. Pá. Perfil. Status. Tenho 190. Não dá muita coisa, não. Vou ver aqui. Perfil. Status não. Eu acho que é skill. Skill form. Deixa eu ver aqui. Vamos upar form aqui. Pô, necessário. Upamos uma forma mais um pouco, né? Mas não foi tanto assim. Mas eu upamos. Tô mais parrudo ainda. Mano, o cara quer me dar. Vai. Obrigado. Muito obrigado. Quer me dar isso? Pode me dar. Você quer me dar um? Tô aceitando, velho. Tô aceitando, velho. Quer me dar um? Pode me dar. Valeu. Agora tem que ter... Isso daqui é pra treinar, pra gente liberar. Tá vendo ali a barrinha de respiração, galera? Cada vez que eu utilizo isso, eu aumento mais ainda o meu poder de respiração. Então esse treinamento pra você ter um controle maior da sua respiração. O meu já quebrou. Então eu já upei aqui o máximo que dava a minha respiração. Agora, fia, só no talo. Agora é só passar. Só passar o talo no nishirinho, velho. No zonisa. Pô, o zonisa atrás do corvinho, velho. Ó o nível de força. Mata um mob de um zumbinho hit, velho. Toma, zumbi. O zumbizado. Vamos aqui, ó. Pô, chama aí meu próximo zonisa. O próximo zonisa aqui é o... Mano do céu, é o... Rui. Rui. O lua superior... O lua inferior 6. Lua inferior 6, Rui. Aí o foda que eu tenho que matar. Se eles matarem, velho, ferrou pra mim, velho. Depois eu tenho que culpar a minha vida. Deixa eu ver. Missão concluída. Ok. O Rui deu um dinheirinho bom. Mas cadê o papagaio? Cadê o passarinho? O passarinho foi viajar, meu filho. Passarinho foi viajar. Vou conhecer os amiguinhos dele. Assim, ó. No geral, tá ótimo. Upamos bastante. Dá pra gente upar mais respiração aqui. Eu acho que o Rui deve dar um monte de TP. Deixa eu ver. É skill up. Vamos ver aqui, ó. Já upamos respiração. Tá, então, no talo. Dá pra gente, vamos dizer, upar mais um pouquinho e tal. Mas no geral, galera. Esse daqui é o episódio. O primeiro episódio da nossa guerra de Demon Slayer. Nossa roupa já estragou. Vamos pegar lá outra roupa. Mas assim, galera. O pessoal que tá participando normalmente é quem chega mais cedo na live. Os membros, todos os membros, tem direito a participar da série. São os primeiros que eu libero o IP. E assim por diante, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Vou upar mais um pouquinho na live antes de finalizar a live aqui, galera.